Fala Bovão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo informativo e opinativo para você, torcedor de Santa Cruz, hoje a gente está mais à vontade, né, de camiseta, sol está muito forte aqui em Recife, o verão chegou, né, está chegando também a época carnavalesca, já tem alguns blocos rolando aqui na capital pernambucana e Olinda também, e o calor está muito grande, a gente hoje decidiu fazer o vídeo um pouco mais à vontade, mas hoje chegou o resumão do Cássio Coral, resumão do Cássio Coral que a gente antecipou, né, a gente está fazendo no sábado, sempre aos domingos, mas a gente está fazendo no sábado, porque no domingo, né, amanhã, logo cedo a gente vai lançar o pré-jogo, né, o Cássio Coral Analisa, para você saber tudo de Santa Cruz e Alta, Alta e Santa Cruz, jogo decisivo nesse próximo domingo agora, no dia 7 de janeiro, mas falando do resumão do Cássio Coral, torcedor, a gente vai falar algumas coisas que aconteceu durante a semana, as coisas mais importantes, né, teve o goleiro que foi apresentado e anunciado oficialmente, né, o William Asma, teve o mutirão, o mutirão do Arruda, né, mutirão coral, né, que a diretoria do Santa convocou dez torcedores para fazer um mutirão para ajudar na pintura do estádio Zé do Rio Maciel e na limpeza dos banheiros e algumas outras coisas lá do Arruda, isso aí gerou polêmica, torcedor, a gente vai falar também um pouco disso, a gente vai falar também da novidade, uma informação que a gente deu em primeira mão, logo cedo, neste sábado, a respeito do CT Ninho das Cobras Rodolfo Aguiar, que tem mais de dois novos integrantes que vai ajudar, que vai colaborar na questão da administração, então fica com a gente aqui, a gente vai passar tudo para você do resumão do Cássio Coral, resumão do Cássio Coral, como eu falei, é o assunto, né, o que rolou de mais importante durante a semana nas repúblicas independentes do Arruda, mas antes de tudo, torcedor, eu peço o seu apoio novamente, quem não é inscrito, você é meu convidado para se inscrever e fazer parte do Cássio Coral, ajuda a gente, deixa o like nesse vídeo, né, que o YouTube vai ajudar e vai impulsionar o nosso conteúdo para mais pessoas verem, e desse jeito a gente cresce, a gente ganha novos seguidores, novos inscritos, então faz isso aqui, deixa o like, você que não é inscrito, se inscreve, é meu convidado, não paga nada e aciona o sininho das notificações para receber todos os conteúdos de forma automática, encontra a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, Cássio Coral 2, Instagram, Cássio Coral 14, ali está a logomarca da Jogo de Ouro, torcedor, você na Jogo de Ouro, você tem as melhores cotações, saque rápido e imediato, a Jogo de Ouro é uma empresa que está crescendo, a empresa de apostas está crescendo aqui na capital pernambucana, está se escondendo por todo o Brasil, e ela deixou uma promoção para você, torcedor de Santa Cruz, no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, você vai, faz o teu cadastro, põe o código Coral 20 e ganha 20 reais de bônus para você apostar, já se cadastra e já ganha 20 reais para fazer uma renda extra já nesse mês de janeiro, então ali Jogo de Ouro, vamos embora, torcedor, falar mais um pouco aqui do Santa Cruz, chegou o resumão do Cássio Coral, e um dos assuntos que pegou todo mundo de surpresa e gerou uma certa polêmica, torcedor, porque tudo no Santa Cruz é polêmica, tudo no Santa Cruz já vai se acostumando aí, torcedor que está chegando agora, os novinhos, os novos torcedores do Santa, que tem 7, 8 anos de idade, já se acostumam, porque o Santa Cruz é o clube que tem mais polêmica no Brasil, no Brasil, no Brasil afora, não conheço mais, eu não conheço outro clube que tinha tanta polêmica feito em Santa Cruz, e durante a semana a diretoria do Santa Cruz convocou a torcida, convocou 10 torcedores para ajudar na pintura, né, e na limpeza das repúblicas independentes do Arruda, tudo isso visando a estreia do Santa, que é no próximo dia 11, torcedor, vá marcando aí, né, tá, era dia 10, na quarta-feira, a Federação Pernambucana de Futebol mudou, né, o jogo para o dia 11, às 8 e meia da noite, no Arruda, então Santa Cruz e Maguari, dia 11, no Arruda, e a diretoria do Santa fez uma convocação, né, convocou a torcida do Santa para 10 torcedores, deixar bem claro, para ajudar no mutirão, e isso gerou uma polêmica aí, alguns torcedores foram a favor, outros foram contra, inclusive eu fui contra também, tá, eu não apoiei essa questão, eu acho que o Santa Cruz deve andar com suas próprias pernas, o Santa Cruz deve fazer uma contratação aí de uma empresa terceirizada para gerir tudo isso, mas depois a gente apurou e ficou sabendo que esses 10 torcedores, além de ajudar, eles irão participar de uma questão aí de uma ação de marketing, né, porque todo mundo sabe, o Santa Cruz, o estádio José do Rio Maciel, ele foi construído pelo povo, aliás, tudo no Santa Cruz é com o povo, né, é com nossa torcida, então, é, pelo que a gente apurou, esses 10 torcedores aí vão ajudar, lógico, mas eles vão participar de uma ação de marketing e a direção, né, e a diretoria de marketing está cuidando, então vamos aguardar, essa, esse mutirão já é para esse domingo, dia 7, 8 horas da manhã nas repúblicas independentes do Arruda. A outra questão, torcedor, que a gente vai falar sobre o jogo, né, o Santa Cruz joga contra o Altos, neste domingo, amanhã, e o Santa Cruz, a gente não sabe como é que o Santa Cruz vai para esse jogo, né, a expectativa é que haja mudanças, mas a gente não sabe, porque no último sábado o Santa Cruz enfrentou o 13 e o time foi com um time alternativo, né, a gente ainda aí, o Itamar fez alguns mistérios durante a semana de treinamentos e a gente não sabe como é que vai esse time do Itamar, será que vai com almoço contratado? Vai com a dupla de zaga nova? O Santa Cruz jogou no último final de semana com o Juan, das divisões de base, e o Ítalo, os dois zagueiros, mas já estão à disposição Rafael Pereira, Paulo César, Luiz Felipe, então todos estão à disposição, será que eles vão para o jogo? Lucas Siqueira, volante, também está à disposição, será que Caio Melo fica no time, não fica, enfim, a gente ainda não sabe o time que vai enfrentar o Altos neste domingo em Teresina, e o jogo é na capital, tá? O jogo não é em Altos, não, o jogo é na capital, lá no... em Piauí, o jogo é lá na capital e a gente espera que o Santa Cruz desempenhe um grande futebol, porque é jogo único, é mata-mata, responsabilidade tem que estar a mil para o Santa Cruz conseguir a vitória e, consequentemente, passar para a segunda fase, né, o outro mata-mata decisivo para decidir se o Santa Cruz vai ou não para a fase de grupos. A outra informação, torcedor, que a gente vai passar, é... a respeito do CT, né, a gente falou já do CT, né, que está recebendo dois novos integrantes, a gente falou do Ilha Asma e a gente falou também do Arruda. A outra informação que a gente vai falar para você, torcedor, é que, além desses novos reforços que estão à disposição do técnico Itamachuli, o Pedro Bortoluso, que não jogou no último sábado, porque ele estava com um desconforto muscular, ele está à disposição e viajou, tá? Pedro Bortoluso também é a opção e vai ficar a critério do treinador Itamachuli para ele utilizar ou não o Pedro Bortoluso. Então, torcedor, esse foi mais um resumão do Cash For All, tá? A gente mostrou aqui algumas coisas que foram importantes durante a semana. Espero que vocês tenham gostado. deixem o like nesse vídeo aqui, compartilhem para mais pessoas assistirem aqui esse nosso conteúdo em todos os grupos de WhatsApp. E no próximo vídeo que a gente vai falar é a respeito do jogo, né? A gente vai falar informações do Altos e informações do Santa Cruz. Fica ligadinho aí, fica aí, acione o sininho nas notificações que a gente vai passar tintim por tintim. A gente vai dizer para vocês quem é o destaque do Altos, jogador experiente, né? Inclusive, jogou muitas vezes contra o Santa, mas no próximo vídeo eu vou informar quem é esse jogador do Altos, que está lá, que faz medo, tá, torcedor? Ele faz medo, é um bom jogador, mas a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, saudações, secolores, e um ótimo sábado. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?